Estão no colo, uma falha! Esse é curva e... Galera, eu não tenho ideia. É um passo, vocês vão tocar na chegadeira e vai embora. Vai empurrar o Bruno pela cabeça. É uma nervosa, cara. Vai, Márcia, de novo! Faz a fila lá, galera! Faz a fila! Vai, vai, vai! Agora, agora! Ué, Bertão! Fica aqui pra te tirar foto agora! É você os últimos! Então vai lá, então vai lá! Tira da crau! Alguém me chamou! Tranquilo, fique perto! Legal, eu quero ir de novo! Pode pular, né? Pati, eu tinha tirado a foto! Olha o braço! Pati Cat, eu tiro, Pati Cat! É de vergonha que eu quero ir de novo! Vai! Trava, cara! Trava! Vai, Pati! Vai, Pati! Vai de novo depois! Vai de novo depois! Vai de novo depois! Vai! Valeu, Pati! Valeu! Segura ele aí, Eric! Mãe! O que que tem gente que tá saindo em pé? Segura ele ao direito! Quando chegar aqui embaixo, quando chegar aqui embaixo, tocou o pé, levanta! Não deixa a bunda ir até o carro! Chegou aqui, ó! Tocou o pé, levanta! 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 Cuidado pra blusa não voar, hein! Vai de novo depois! Na hora de fim! Vai, rampa! Abre, mano! Ai, garoto! Dá um passo grande! Dá um passo grande! E cai de ponta! Cai de ponta! Fica em pé! Fica em pé! Habilidosa! Na escorregadora! Essa aí sai pro laceto! Vai cobrar, vai cobrar! Ai meu Deus, eu vou ficar calma! Quero de novo! Quero de novo! Salvo de novo! Fique em pé! Fique em pé! Isso aí, tranquilo! Fique em pé! Fique em pé! Beleza! Vídeo! Vai, vai! Calme! 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 Mergulha! Fique em pé! Fique em pé! Pô, muito maneiro! Quero de novo! Vai, Calme! Vai, Calme! Fique em pé! Aí foi vivo! Quase quebrou a esteira! Calma aí, calma aí, calma aí! Ó, brinca não! E agora, como é que faz? Não sei! Pera aí! Pode ir de novo? Vai de lado, vai de lado! Felipe, já foi? Depois de ir, o último pode ir de novo! Uma vez só! É porque eu fui tirando foto atrás, hein! Eu tive que ir de novo! Pode ir! Dá um passo! O braço, o braço! O braço! Acho que eu não tirei! Queimou o braço, não! Acho que eu bem não tirei! Vai de novo! Vai de novo! Vai de novo! Porque eu acho que eu errei! Sério mesmo! Ai, gente! Que nervoso! Dá muito medo! Olha o braço, hein! Abaixa! Caramba! Chega lá! Ai, dá muito medo! Não! Dá muito medo! Eu não sei ver! Eu acho que eu bem errei! Sério mesmo! Não, foi mal! Vai! Vai! Eu me amarra dentro da linha, na verdade! Tira no Peter! Tira no Peter! Tira no Peter! Ele saiu o Saltitano! Saiu o Saltitano! Saiu o Saltitano! Caipê! Aí! Até na hora de sair, ó! Ai, tira da Nath! Tira da Nath! Vai, Davi! Todo mundo aqui já foi? Todo mundo aqui já foi? Eu sobrevivi! Caipê! Vem! Ai, gente! Fafá de Belém! Olha, não bota a mão, né? Boa, Fafá! Pode de novo? Pode! Ai, gente! Mas depois de todo mundo ir! Todo mundo já foi? Não foi, Yuri! Vai logo, pô! Cara, segura aqui! Eu quero que eu não vá lá! Tá caminhando! Bora! Tem que ser antes de eu pular! Aí, galera! Só vai de novo quando o último for! Tem gente que não foi ainda! Oi! Que medo! Você não vai? Vai, mano! Antes de eu pular... Vou fazer vocês! Não sei se eu vou conseguir! Tem essa habilidade toda! Então dá uma parte! Pode! Pai! Ela não vai! Não! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vai! Foi! Fale! Olha o Decha Caldecha, hein? Olha a blusa, hein? Fica em pé! Fica em pé! Senta e chora, Luana! Vai, Lua! Vai, Lua! Vai, Lua! A mão, a mão, a mão! Tira a mão! Não bota a mão na escorregadeira! Não bota a mão na escorregadeira! Vai, Lua! Cai em pé! Pé! Pode pular de peixinho, Camila! De peixinho! Peraí! Também quero me jogar! Joga pra ele, hein? É do Yuri! Vai, Batonha! Vai, Batonha! Tem que ter o grito de guerra, hein, Bruno! Gaviaio, hein? Cai em pé, cai em pé! Tu não é burra não, hein? Cai em pé, Yuri! Cai em pé! Corta! Cai o bis agora! Ó o braço! É o braço! Vai, vai! Segura aí! G trafficking solicita Drake, Omar! Não tem mais fila! Mais uma fila! Marcia! Bota a mão! Olha a Márcia lá, olha a Márcia lá, pessoal. A Márcia lá, pessoal.